Arrrr! Arrrr! Basta lobo do mar! Hoje a pirata mais imponderável deste YouTube vai ensinar a ti, rato de força, a como falar como um pirata. Arrrr! Alterar as cores, camaradas! Arrrr! Arrrr, camaradas! Hoje é dia internacional de falar como um pirata. Em 1995, Old Chamber Chat e Captain Slap proclamaram que 19 de setembro seria o dia em que todos no mundo falariam como cães do mar. O feriado resultou de uma lesão esportiva em que o rato miserável reagiu a dor com arrrr! Em 2002, o colunista Dave Barry recebeu uma carta engarrafada dos cães do mar que inventaram a comemoração. Gostou da ideia e passou a promover o dia que é comemorado internacionalmente em todos os sete mares. Tremam os meus cascos marunjos. Para celebrar esse dia, os vermes do mar devem vestir-se como um pirata. Gesticular! Um pirata não fala como um Robocop! Ele gesticula! Olha o lobinho do mar aqui! O meu! Eu sou fofinho! Por favor ajudem esse canal a crescer! Deixe seu like e comenta! Piratas não são fofinos! Exagere e sejam livres! Grunir, gritar e murmurar ininteligivelmente! Um pirata deve falar alto, abrasivo e confiante, como uma enguia elétrica que vê um molusco se aproximar! Arr! Usar apelidos ultrajantes! Malditos ratos de poça com escorbuto que sorvem os dobrões e espólios do povo! Curta e compartilhe este vídeo, Ratazana de Convex, ou andarás na prancha e visitarás o baú de David Jones! Já se inscreveu no canal Verme do Mar? Então ative também a sineta para receber os dobrões do canal! Aproveite para assistir os erros de gravação deste episódio pirata e também outros vídeos do canal clicando nos links! Tchau! Tchau! Tchau!